E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F16C Viper. O título deve ser alguma coisa como MGRS com erro. Vamos fazer a seguinte simulação. Deixa eu mostrar o mapa. Nós vamos agora para o mapa do Golfo Pérsico. As grades que tem de MGRS lá no Golfo Pérsico são a 38, 39, 40 e 41S. Tem a 38, 39, 40 e 41R. E a 38, 39, 40 e 41Q. Então quem voa lá deve ser um terror, né? Todo mundo sabe que quando você usa essas coordenadas com o JTAC, você tem de saber onde o JTAC está em relação às grades. E você também. Copiou? Porque... Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a seguinte simulação. Eu vou estar na grade 40R e o JTAC vai estar na grade 39Q. Eu vou simular o erro digitando a grade errada e depois vou digitar de novo a grade certa. Mas o erro acontece também quando você troca a sequência dos A-Point. Esse sistema funciona dos A-Point 21 até 25. Vamos supor que quando você digitou a primeira coordenada, seja o 23, ou o 24, ou o 25, aí você tem de inserir outra coordenada e dar erro de novo. Aí fica aparecendo só uma cruzinha, sem aquela bolinha branca no meio. Nesse caso, você tem de voar até próximo da coordenada e da grade onde o alvo está. Ele não gera um A-Point, mas gera um sensor lá no seu sensor de navegação. Mas não tem aquela bolinha branca na cruzinha. Aí você tem de voar até aqui, próxima à coordenada, e digitar tudo de novo para criar a bolinha no meio da cruz, para você acessar com o sensor para marcar o TGP. Vamos fazer a simulação aqui no jogo para ver como é que fica. Vamos carregar ela aqui. Naquele esquema, eu vou cortar algumas partes do vídeo, porque vai ficar longo, pessoal. Bora voar lá. Let's fly. Vamos voar. Vamos lá. Beleza, beleza. Já estamos aqui em cima. Deixa eu abrir a comunicação de rádio aqui. É o preset meu é o 10 no rádio 2. JTAC. Vamos ver o que ele vai ter. Ele vai responder para nós. Beleza. 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 Vamos dar uma pausinha aqui. O que ele está nos passando? A elevação do nosso alvo é 400. O nosso alvo é um APC, ou seja, deve ser um veículo. As coordenadas são Yankee Golf. Yankee Golf 694215. Yankee Golf 694215. Não marca. Vamos continuar. 1, 2, 3, today. 4, 3, 8, MSL. APC. Yankee Golf 694215. No mark. Zero. Southwest. 7. 100. Meters. Drogs. Conduct. Degress. South. Vamos continuar. Vamos continuar. Até um ventinho. Não tem problema não. Nove linhas. Beleza. A próxima vez que a gente falar com ele é para confirmar a posição do alvo. O que eu quero simular aqui é o seguinte. Eu vou dar uma pausa aqui. Espera aí. F10. Onde eu estou com o mouse aqui, observe que na grade, na parte, Nossa Senhora, tem de beber água mesmo. Na grade de serviço aqui em cima, na barra de serviço, eu estou na grade 40R e o JTAC está na grade 39Q. Eu estou voando na grade 40R e o JTAC está na grade 39Q. Por obrigação, quando você vai fazer esse tipo de missão, meu Deus, esse tipo de missão que usa MGRS, você tem de saber onde o JTAC está e onde você está. Principalmente em relação à grade, né? Vamos voltar lá para dentro. Vai, vai que você consegue. O que eu vou simular é o seguinte. Quando você cria um waypoint, o certo é você criar em uma sequência lógica. Por exemplo, quando você cria um waypoint para esse serviço aqui, é do 21 ao 25. Eu vou criar fora da sequência e mostrar uma coisa que acontece aqui. Você quer ver? Espera aí. Vamos criar waypoint e vamos começar com 25. Beleza? Vamos criar waypoint 25. Aqui, ó. Beleza. Agora vamos descer aqui. Essa aqui é a grade. 31N, 31N. Só com o JTAC está na grade 39Q. Vamos supor que você errou a grade, né? Vamos colocar 40R, que é onde eu estou. 40R. Opa. 40R. Dá Enter. Beleza. Isso aqui é o Yankee Golf. Yankee Golf. Yankee. Golf. As coordenadas que ele passou, que é 6, 9, 4, 2, 1, 5. Enter. Desce aqui e vamos colocar a elevação, que é de 400. 200. Beleza. Agora eu vou colocar a setinha C aqui para baixo e ele vai cair aqui, ó. Beleza. O que eu quero mostrar é o seguinte. Eu estou colocando a grade errada, só para assimilar o seguinte. Ele vai zerar aqui o waypoint. Olha lá, viu? Beleza. Agora lembre-se bem. Eu criei o waypoint 25, né? Vamos criar outro waypoint. Saí dessa grade. Agora vamos para o 21. 21 é aqui na setinha de cá, pessoal. Desculpa aí. 21. Vamos dar Enter. Enter não. Aqui na setinha à direita. Vou criar o waypoint 21. Beleza. Vamos descer a setinha. Agora eu vou colocar a grade certa, que é 39Q. 39Q. Enter. Agora o resto é igualzinho ao outro, que é Yankee Golf. Yankee Golf. Yankee. Opa. Golf. As coordenadas 6, 9, 4, 2, 1, 5. Enter. Elevação. Beleza. O que eu vou mostrar é o seguinte. Deixa eu subir lá. Agora. Deixa eu dar um zoom aqui. Quando eu der Enter aqui, por exemplo, agora está tudo certinho, certo? Só que anteriormente eu tinha criado o waypoint 25, ou seja, não está na sequência. Agora eu criei um waypoint de número menor. A princípio, ele vai dar erro aqui também. Você quer ver? O waypoint é menor. A grade está certa. As coordenadas estão certas. Você quer ver? Dá Enter. Viu? Deu erro. Vamos tentar colocar, selecionar desse sistema aqui. Olha lá. Ele não aceita. E não é Jesus que coloca ele naquela posição ali, olha. Olha lá. Ele sai. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Olha lá. Vamos descer lá para baixo. Fazer o seguinte. Vamos digitar as coordenadas de novo. É... 6, 9... 42... 15. Enter. Desça a setinha. 400. Enter. Quando eu subir... Quando eu descer a setinha, ele tem de cair aqui no CNVRT. Você quer ver? Olha lá. Agora ele caiu. Viu? É, parceiro. Fica de olho aí. Agora eu vejo o que vai acontecer. Eu vou dar Enter. Olha lá. Criou o Waypoint. Copiou? Dei se zerri. Mas o erro que eu queria mostrar e não deu aqui agora é o seguinte. Quando você cria o Zaypoint fora da sequência. Ele está criando essa cruzinha aqui, ó. Sem o pontinho branco no meio. Se não tiver o pontinho branco no meio, o sensor não trava aqui. Agora, eu não sei porque ele já fez, mas como é na data de hoje o DCS ainda vai passar para atualização, eu não sei se isso é bug ou se faz parte do sistema. Mas eu tinha feito um pré-teste aqui. Eu estava criando o Waypoint aleatoriamente de 21 a 25 com a grade errada e depois a grade certa e ele não estava fazendo isso aqui. 21, né? Deixa eu tentar outra coisa aqui. Já que eu estou aqui, o vídeo vai demorar mesmo. Espera aí. Vamos sair aqui. Vamos criar o Waypoint 23. Waypoint 23. Espera aí, pessoal. Vou para o 23 agora. 23. Vou descer a grade. No meu caso, é 39Q. 39Q. Eu sei que a grade está certa. Ali é Yankee Golf. Yankee Golf. Yankee Golf. Yankee Golf. As coordenadas. É 39, 42, 15. Vamos descer aqui. Elevação a 400. Vamos ver se ele vai criar o mesmo Waypoint. Espera aí. Só dar uma afastada aqui. Aqui, está vendo esse pontinho branco? Onde ele criou o Waypoint anterior. Vamos subir para lá e vamos dar em. Então, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Onde ele criou o Waypoint. Aí você fica perguntando qual que é o certo. Faça a mínima ideia, parceiro. Ai, ai, ai. Vamos voltar para o 21, então. E vamos ver se o sensor vai cair lá em cima, né? 21. Ah, não. Ele voltou para o 21, ó. Espera aí. E o 25? 23, né? Ah lá, para o 23. Beleza. Esses dois Waypoint ali estão funcionando. Então, eu vou criar o 24. Espera aí. 24. Vamos ver se vai fazer o que eu estou pensando. Vou descer aqui. Vou trocar a grade. Vou colocar 40R. 40R. Entra. Yankee Golf. Golf. As coordenadas é 6, 9. 42, 15. Enter. Elevação 400. Enter. Agora vamos voltar a setinha. Olha lá, ó. Vamos dar Enter. Leve-se bem. A grade aqui está errada. Olha lá. Zero. Então, eu tenho o 21, 22. Não, eu tenho o 23, o 24, o 25. Vou criar o 22 agora. Ali deu errado, né? Vamos criar o 3-Point. Agora o 22. Agora com a grade certa. O que é 39Q. Yankee Golf. Yankee Golf. Yankee Golf. Yankee Golf. As coordenadas é 6, 9. 42, 15. Enter. Elevação 400. Beleza. A grade está certa. Agora vamos ver o que ele vai criar para nós. Beleza. Está lá. Não foi isso exatamente o que aconteceu o erro, não. O que aconteceu é o seguinte. Eu estava criando A-Point aleatoriamente entre o 21 e o 25. Ele estava criando um A-Point aqui, ó. Sem essa bolinha branca no meio. Sem a bolinha branca no meio, ele não trava. Mas como esse sistema ainda vai... Pelo que eu vi, o pessoal do DCS vai atualizar essa semana. Então, eu não sei se é bug ou se é a frescura dele. Vamos ver se o sensor foi lá para o A-Point que eu estou querendo. Pelo que eu estou vendo, está longe ali, pessoal. Vou dar uma cortada no vídeo aqui. Quando eu tiver a próxima lá, eu volto. Está longe sim, filho. Mais ou menos 60 milhas. Vou ter que dar uma cortada no vídeo. Só ligar o A-Point, já que ele está voando para o A-Point. Eu vou dar uma cortada no vídeo. Já, já eu volto. Por causa disso aqui, ó. Onde eu estou aqui, ó. Onde está o JTAC? Está longe. Já, já eu volto. Onde está o JTAC? Onde está onde está o JTAC? Eu agora,차 está certo. e observa que ele curou até uma linha aqui né vamos ver qual do z-point tá certa né eu vou colocar o sensor ali em cima tem de refinar esse sensor que vai que você consegue beleza é criar um ipod aqui ó vamos ver se tem alguém lá né vamos a sete cinco para ganhar tempo e vou colocar em só e aqui e ó bateu certinho e agora bateu né Nossa senhora deixa eu voltar aqui e o que eu queria simular aqui e não consegui o seguinte quando você cria usei ponte aleatoriamente entre 21 e 25 ele pode ele cria essa cruzinha mas tem um branquinho no meio e se não tiver o branquinho no meio o sensor não trava numa missão anterior aqui aconteceu isso aí eu tive de voar até próximo dessa grade ou seja próximo do e-point fazer fazer todo o processo de novo para ele reconhecer esse aqui ó é esse branquinho no meio agora que deu certo eu devia ter eu acho que eu gravei no meu vídeo eu vou ver se eu acho ele no replay e vou tentar mostrar aqui eu vou tentar pessoal não é certeza não basicamente que eu queria mostrar era esse mas não não acontece não simulou aqui de novo é esse eu descer sempre passando vergonha na gente e peraí só travar esse alvo já que eu tô aqui vou jogar uma bomba ali que eu não sou bobo beleza vamos confirmar o alvo vamos ver se é isso mesmo beleza então vamos esperar a bomba acertar ele para ver se ele confirma só dá uma acelerada aqui nossa tá travando saudade enfim e o sensor bom vi e agora sim bomba descendo peraí peraí vou configurar aqui peraí a bomba vai cair aqui ó e a criança descendo pelo visto vai cair na cabeça dos caras e morreu 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 e peraí deixa o jt ac confirmar e 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 Ixi calma gente Rapaz Essas bombas deviam ser proibidas Coitado soldadinho Não teve jeito Morreu É parceiro faz parte do trabalho Só ferro torcido e queimado E soldadinho morto Só lamento Eu vou ver se eu acho um pedaço Do vídeo anterior que eu fiz Essa missão Esse detalhe que eu estou comentando Quando você cria o waypoint Na sequência aleatória Que não seja uma sequência lógica De 21 a 25 Com a grade errada Ele não cria esse branquinho aqui no waypoint Vou ver se eu acho esse pedaço A ideia desse vídeo era simular isso Infelizmente não deu pessoal Como o DCS vai Espera aí Espera aí Como o DCS vai ser atualizado Essa semana Eu vou esperar Eu vou postar esse vídeo Só no começo de janeiro Aí agora complicou Nessa semana ele vai atualizar Eu vou postar o vídeo depois E vai ficar complicado esse vídeo Mas é isso aí pessoal Não esqueça de dar joinha Não esqueça de compartilhar o vídeo F16 Você vai fazendo coordenadas M, G, R, S Quando dá erro Era para simular uma coisa que não deu Vou ver se eu acho um replay do vídeo Vou colocar não sei que sequência Valeu Fui 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 Fui